O estado de Goiás possui uma vasta extensão territorial e está localizado estrategicamente no centro do país. Fato que o coloca na rota de mobilidade e transporte de cargas nas ligações entre as diversas regiões. E para melhorar o sistema aeroviário, o deputado federal Rubens Zotoni está intermediando articulações entre os governos federal e estadual para ampliação do número de aeroportos no estado. Para tanto, Rubens Zotoni se reuniu com o ministro dos portos e aeroportos, Silvio Costa. Foi uma visita importante, uma reunião de trabalho no Ministério de Portos e Aeroportos. Eu fui tratar com o ministro Silvio Costa Filho uma proposta, uma estratégia de trabalho para nós podermos aumentar os aeroportos no estado de Goiás. Nossa preocupação é melhorar o potencial, a logística e também a produtividade e a competitividade do estado de Goiás. Nós queremos que o estado de Goiás seja cada vez mais competitivo e ter aeroportos adequados nas várias regiões é um fator importante. O ministro nos recebeu muito bem, se colocou à disposição para, com a sua equipe e a equipe do estado de Goiás, do governo do estado de Goiás, trabalhar uma estratégia comum e ele já me autorizou a poder marcar uma próxima reunião no Ministério de Portos e Aeroportos, desta vez com a presença do governador, para que a gente possa avançar nessa proposta também dialogando com a Infraero. O objetivo é melhorar a competitividade do estado de Goiás, é garantir no estado de Goiás o maior número de aeroportos e com isso dar mais condições, diminuindo as distâncias no nosso estado. E o governo federal está à disposição para ajudar o estado de Goiás e eu, como deputado federal, cumpro esse papel de fazer essa ligação entre o estado de Goiás e o governo federal, no caso, o Ministério de Portos e Aeroportos. Deputado, nesse caso, o aeroporto de pequeno porte, em cidades regionalizadas, bem estrategicamente escolhidas. Esse é um caminho e é um dos objetivos, mas temos também possibilidades comerciais, como o aeroporto de cargas de Anápolis poderia estar também dentro desse pacote, dentro dessa estratégia, evidentemente, para isso tem que haver interesse do governo do estado. O fato é que nós vamos elencar, e o governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, me autorizou a fazer esse diálogo e, a partir desse diálogo também, já com representantes da infra-aérea do estado de Goiás, chegar a um ponto em comum, onde temos aeroportos viáveis, onde poderíamos desenvolver, seja aeroportos, do ponto de vista, como você disse, de cidades menores para aeroportos, para voos domésticos ou também para aeroporto comercial, como o aeroporto de cargas da cidade de Anápolis. Rubens Ottoni é deputado federal pelo PT. Notícias.